Você chega com mel? Aqui, Filipe do Melo Iponari Smith, ensinando a manutenção aqui, do enxame de quioba. Melo a cera com mel? Colocou a cera, né? Nisso elas vão consumindo o mel e ao mesmo tempo comendo a cera. Coletando a cera. Nisso elas vão se desenvolvendo bem mais rápido. Então quer dizer que o mel melado com a cera, ela vai consumir o mel também e transportar a cera. É, porque na verdade ela não vai se afogar dentro do pote de mel porque tem cera. Porque tem cera. Depois que ela consumir todo o mel, como a cera está melada de mel, ela vai se sentir mais atraída em consumir a cera, em coletar. Ah, entendi. Aí isso acelera o desenvolvimento do enxame. Então com isso as divisões elas vão dando aquele rápido. Então aquele crescimento, né? Então sempre que eu for olhar e não tiver mais cera e não tiver mais mel, eu repito o mesmo procedimento. Enquanto eu tiver repetido esse procedimento e elas estiverem consumindo, eu não paro. Então o tempo de você colocar mais é o tempo que elas acabaram. É o tempo de consumir. Consumiu, já coloca mais. Porque como eu estou servindo cera e mel, elas estão construindo pote, construindo estrutura e se alimentando com mel e estocando. Ah, entendi. Então se eu fizer isso hoje e amanhã não tiver, eu faço o mesmo processo, amanhã no outro dia o mesmo processo, até chegar a um ponto de ela não consumir mais, eu sei que ela está bem cheia. Então eu vou ver se há necessidade de adicionar um terceiro módulo, se há necessidade de fazer uma divisão, dependendo da época do ano, fazer a colheita do mel, adicionar a melgueira. Pronto Filipe, outra dúvida minha. Fiz a divisão, cinco dias. Com quantos dias talvez tenha uma princesa que será uma rainha futuramente? Na maioria das divisões que eu faço aqui, no outro dia já tem princesa dentro da caixa. No outro dia? No outro dia. Às vezes até no momento de estar fazendo a divisão, a princesa já sai no disco. Ah, a princesa sai no disco. A princesa vai ser escolhida e ser fecundada, aí a gente não tem como dizer. Não sabe, né? Mas geralmente entre cinco e seis dias a gente já vê uma princesa com o abdômen um pouco desenvolvido. Também não tem como confirmar exatamente se ela vai ser a rainha. Mas assim, a taxa de divisão aqui, de gerar rainha, é entre 14 e 20 dias. Entre 14 e 20 dias? Para tiúba, né? Para jandaíra já é mais curto, é entre 12 e 15 dias. Entre 12 e 15 dias. A jandaíra é mais curta, ela é mais rápida. Mas aqui, pelo menos aqui no meu manejo aqui, ela está gerando rainha bem mais rápida. A jandaíra é top, né? Bem mais rápida. Então esse é o manejo daqui, o negócio que eu estou usando bastante também aqui é isso. Ele usa um pedaço de... Nossa, é um adesivo. Plástico escuro, né? É, eu coloco em cima, porque aí ela propoliza só nas bordas aqui e não gastam energia para fazer aqueles grandes pedaços. Fechar os próprios grandão, né? Isso, é que já poupa trabalho para elas. Porque o material é escuro. Isso. Aí elas não se incomodam com a claridade. Ah, entendi. Diferente. Muito boa dica. Essa outra caixa aqui. Na verdade eu estou trocando todas as caixas. Ah, você está tirando o acetato transparente. Colocando o... Colocando o material escuro. Eu testei com adesivo para fazer um teste rápido. Inclusive eu tenho esse material escuro. Não, eu testei com adesivo, que é um adesivo preto e deu certo. Aí agora eu estou indo para lona. Isso é lona? Lona. Hum, massa. É um tipo de lona que o fundo é preto. Então, como eu fiz o teste com adesivo, que eu trabalho com adesivo e deu certo, aí agora eu estou comprando lona, cortando já nos tamanhos. E já estou colocando. Excelente dica aí do Felipe. Está vendo? É, estou vendo. A lona que vai ser substituída. Vai vir isso aqui. E a vantagem também é que eu não preciso usar... O manejo é excelente. Eu não preciso usar fita. Ah, você não usa fita crepe, né? Aqui ela já não vai usar fita porque, ó... Aqui é meio que uma cola. É, meio que uma cola. Então já diminui na fita. Você já não compra fita. Já não compra fita. Ótimo manejo. O uso da fita vai ser diminuído. Então vai começar a usar só... Olha aí a técnica do Felipe, ó. Manejo muito prático e econômico, né? Que você não gasta. Evita de gastar o... Valeu, Felipe. Pela dica aí, viu? Valeu. É o Felipe do Meliponário Smith aqui, ó. Direto para o canal Meliponário Sertanejo. Obrigado, Felipe. Pela dica aí, viu?